Procurei o Natal Em todas as luzes, em todas as cores Em qualquer recanto por onde eu andasse Se eu soubesse que era assim tão simples Se eu soubesse que cada um de nós Pode encontrar o Natal O segredo é acreditar e aceitar Que o Natal é nascimento É transformação Natal é celebração Encontrei o Natal Na mão que ajuda No presente que se dá No sorriso aberto No abraço de paz Nas palavras mansas No respeito da amizade No encontro do amor Se eu soubesse que era assim tão simples Se eu soubesse que cada um de nós Pode encontrar o Natal O segredo é acreditar e aceitar Que o Natal é nascimento É transformação Natal é celebração Que o Natal é nascimento É transformação Natal é celebração Natal é celebração Que o Natal é nascimento É transformação É transformação Natal é celebração Nosso que o Natal é være um E com trâne de tal E com trâne de tal O seu livro é grita E com trâne de tal E com trâne de tal O seu livro é grita E com trâne de tal E com trâne de tal